Aí, nesse vídeo eu vou estar passando a dica pra vocês de como fazer um freestyle no próprio cabelo. Aquele freestyle pra ficar diferenciado naquele naipe, que muitas pessoas acham que às vezes até é impossível se fazer em casa sozinho, porém é totalmente possível e é isso que eu vou estar ensinando nesse vídeo. Mas antes, vai deixando aquele like pra estar me empolgando a fazer mais vídeos como esse. Se inscreve no canal pra estar recebendo os próximos vídeos. Me segue nas minhas outras redes sociais por aí que eu tô sempre postando diversos conteúdos. E vem me acompanhando nesse vídeo, família, vem comigo. Bom, no caso pra fazer um freestyle, o ideal é você fazer com uma máquina de detalhe. Como eu tô sem, eu vou fazer com a máquina normal, até porque grande parte das pessoas vão ter sua máquina normal, né? Então, eu vou estar ensinando desse jeito aí. No caso, a gente vai colocar a máquina na zero, na regulagem baixa. E o freestyle é literalmente freestyle, né? Estilo livre. Então, você vai fazer o desenho da forma que você quiser, achar melhor, achar mais bonito. Mas no meu caso, eu faço da forma que eu acho mais fácil de estar fazendo o acabamento, sabe? Porque, tipo assim, quanto mais curvas tiver no freestyle, mais difícil vai ser de você fazer o desenho e de você fazer o acabamento depois com a navalha. Então, quanto mais linhas retas, melhor. No caso, eu já vou começar deixando, tipo, uma linha reta na entradinha ali, tipo, na aresta. Meio que alinhado ali com o desenho da sobrancelha, sabe? Ali na lateral. A ideia é vir ali subindo, vou fazer, tipo, uma quedinha ali e logo em seguida venho fazendo outra reta. Deu pra ver aí como é que ficou, né? Uma reta meio curva, deu pra ver aí, né? Então, ficou meio que tipo um raio, meio que tipo um Z. Enfim, um estilo livre, né? Um freestyle mesmo. O segredo pra fazer qualquer desenho, qualquer freestyle, qualquer coisa no cabelo assim, qualquer risco nesse estilo, é você vir com a máquina, encostar bem de leve e dar uma mexida ou pra cima ou pra baixo pra fazer, de fato, o corte, sabe? Você apenas passar de lado a máquina, não vai cortar. Então, você tem que mexer um pouquinho pra baixo ou pra cima pra realmente fazer o corte e realmente tirar o cabelo ali, sabe? Você fazendo isso, é só você fazer da forma que você quiser. Fazer esse desenho aí, fazer o desenho diferente, vai de você, até porque o estilo é livre, né? E é sempre bom tomar muito cuidado pra não deixar um vão muito grande no freestyle. Porque senão fica muito feio depois, mano. Fica um bagulho muito imenso. Então, o ideal é você deixar mais ou menos ali do tamanho da lâmina. Tipo o quê? Uns meio centímetro por aí, ou menos ainda. Bem fininho mesmo, sabe? Apenas alguns milímetros ali, que fica muito melhor. Tá praticamente feito já, né? O freestyle, só que tipo, tá feio. Então, pra ficar legal, você pode estar passando a navalha. Inclusive, eu já fiz um vídeo ensinando como fazer um risco no cabelo, onde eu faço com a navalha. Mas nesse vídeo aqui, eu vou estar usando a ferramenta que eu criei. Criei mais ou menos, enfim. Adaptei aqui, que é tipo uma caneta capilar. Inclusive, se vocês quiserem aí, eu faço tutorial ensinando como fazer essa caneta. E, mano, é muito mais prático. Se liga como que eu vou fazer, ó. Eu simplesmente vou seguindo o desenho que eu fiz, passando essa caneta que tem tipo uma navalhazinha ali. E basicamente, ela vai limpar o corte, ó. Se liga como que eu vou fazer, ó. Basicamente, eu só vou seguir reto ali. Seguir o corte que eu já fiz com a máquina. Só que com essa caneta aí, vai dar o acabamento. Se liga, ó. Vou seguindo ali o próprio desenho. E dá uma atenção como ficou. Ficou bem limpinho o corte. Bem nítido, né? Bem legal, ó. Se liga. Obviamente, fica alguns errinhos, né? Até porque ninguém é perfeito. E eu fiz com a máquina que não é de detalhe. Então, acaba que não fica tão bem feitinho. Mas eu tô fazendo do mesmo jeito que, tipo, a grande parte das pessoas vão fazer. A parte da navalha já tá feita, né? Já tá legal. Mas pra ficar melhor ainda, eu vou fazer um acabamento ali com a pigmentação. Vou passar ali na parte de baixo. Do freestyle e na parte de cima também. Passando ali na parte de baixo pra dar um destaque bem maior. Dá pra ver aí como é que tá ficando, né? Vou passar na parte de baixo. Dou uma espalhada. Dou uma espalhada ali com a escova. E tiro o excesso ali com o papel higiênico. Pra não ficar uma coisa muito feia, muito marcada. Até porque essa parte do cabelo tá mais baixo. Então, não tem por que pintar tanto. É só pra dar um destaque maior. Não adianta você deixar a tinta na pele que não vai ficar legal. Pra não ficar apenas ali a pigmentação, eu faço no cabelo todo. Então, eu faço ali no pezinho, na parte lateral ali da frente, né? Faço na parte de cima ali da testa. Faço também no outro lado do pezinho ali do lado esquerdo, né? Na lateral. E vou dando uma espalhada com o pente. Inclusive, fiz um vídeo esses dias aí de como fazer uma pigmentação. Quem não viu, vai ver. Vai aprender a fazer. Vou dando uma espalhada ali com a pigmentação. E você vê como é que já ficou bem boneco, né? Bem pretão o cabelo. Então, eu vou dar um tempo desse jeito aí. Uns 15 minutos. Vou lavar. E vou mostrar aí no detalhe como é que ficou. Aí, se liga como é que ficou o corte. Dá uma tensão. Vou dar uma vartinha. Ó, dá uma tensão. Se liga, dá uma tensão, ó. Ó. É pigmentado daquele jeito que tem que ser, né? Eu resolvi passar a pigmentação pra deixar um destaque maior. E pra tirar qualquer erro que fica, sabe? Porque, infelizmente, eu tô sem minha máquina de detalhe. E fica mais difícil. Acaba ficando alguns errinhos. Mas é que a pigmentação você dá uma disfarçada bem grande. E eu acho que com um freestyle legal. Fica um freestyle bacana. É o freestyle mais básico possível. Aquele que é só pum, pum, pum. Tá ligado? E sem muitas curvas. Até porque, se você for tentar fazer pela primeira vez. Mano, quanto mais curva, mais difícil fica. Então, isso aqui é um bom freestyle pra começar. E acho que fica interessante. Se gostou desse vídeo, deixa aquele like. Se inscreve no canal se não for inscrito. Me segue nas minhas outras redes sociais por aí. E até o próximo vídeo.